Feito 10 Olha ela que gata, é a mina mais top do nosso rolê Gostosa, vou mandar um veneno pra te enlouquecer Vai que cola, então sobe o grave e repara a novinha descer Se liga Olha ela que gata, é a mina mais top do nosso rolê Gostosa, vou mandar um veneno pra te enlouquecer Vai que cola, então sobe o grave e repara a novinha descer Vai começar hein E bola, essa novinha desce até o chão É muita ignorância nesse poposão E só numa sentada vai te enlouquecer E bola, essa novinha desce até o chão É muita ignorância nesse poposão E só numa sentada vai te enlouquecer E bola, essa novinha desce até o chão E bola, essa novinha desce até o chão Obrigado.